Fala pessoal! Fala pessoal! Tem um copo de veneno e quem vendeu, morreu e ocupado, não fui eu. E lá em cima do pirâmide tem um copo de veneno e quem vendeu, morreu e ocupado, não fui eu. Agora, senhoras e senhores, vou cantar uma, que é uma de terror. É, quem tem medo? Bora lá, se livrar desse medo agora. É assim, mais ou menos assim. Era uma bruxa meia noite em um castelo, mal assombrado com a faca na mão. Passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Era uma bruxa meia noite em um castelo, mal assombrado com a faca na mão. Passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Oi, Jamelão! Oi! Tá na hora de a gente fazer uma brincadeira. Você topa fazer uma brincadeira? Eu topo! Essa brincadeira é Palo Palito. Eu e a Ritowski, que tá na produção hoje. Fala oi, Ritowski, pessoal aí. E a Ritowski tá aqui na produção. A Ritowski, nós aprendemos essa brincadeira. Achamos um máximo, assim. E a gente ficou treinando e a gente vai ensinar vocês aqui, porque é o máximo. É uma brincadeira de mão. Coordenação motora, tá bom? Então faça assim, ó. Assim, com o dedo. Assim, isso. Essa daqui, esse aqui vai ser o Palo. Tá bom? É o Palo. Esse aqui, ó, o Mindinho, vai ser o Palito. Então, Palo Palito. E esse aqui vai ser o E. Então, ó. Palo Palito E. Ok? E a música é assim, ó. Palo, Palo, Palo. Palo, Palo, Palito, Palo, E. E, E, E. Palo, Palito, Palo, E. Bom de novo? Então, bom de novo. Palo, 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 Palito, Palo, E. E, E, E. Palo, Palito, Palo, E. Agora, vamos com as duas mãos. Com as duas mãos. Aqui e aqui. Então, vai. Palo, 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 Palito, Palo, E. E, E, E. Palo, Palito, Palo, E. Mais uma vez. Só que agora a gente vai acelerar um pouquinho mais. Palo, Palo, Palo. Palo, Palito, Palo, E. Palo, 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 E. Palo, Palito, Palo, Palito, Palo, Palito, E. Palo, Palito, Palo, Palito, Palo, Palito, E. É, 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 palo, palito, palo, é Então vai Mãozinha pra frente, Jamelão Opa, assim, isso Um, dois, três Palo, 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 palito, palo, é É, 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 palo, palito, palo, é Conseguiu, Jamelão? Eita, danado Eu quero ver se o pessoal não consegue Essa brincadeira é demais Maravilha, oi, Jamelão Oi, e também se o pessoal quiser Conhecer mais das brincadeiras, histórias, músicas Nossa, aonde que a gente tem que entrar? Aonde, Jamelão? Mas pra conhecer mais Tem o nosso site malasportal.com.br E também pode entrar no nosso canal Lá na onde? No nosso canal no YouTube, senhoras e senhores No YouTube, aí Youtube.com.br Malasportal Vou pedir pra produção deixar você grandão aí Pra as pessoas verem você Porque elas vão fazer uma brincadeira agora Tá bom? Beleza Maravilha, então Ô, Jamelão Essa brincadeira é o seguinte Você vai fazer os movimentos que eu falar aqui E o pessoal tem que repetir aí Aí depois a gente vai tirando as falas E só vai ficar o movimento Beleza? Boa, boa Havia um sapo, sapo, sapo Na beira do rio, rio, rio O seu traje verde, verde, verde A doente de frio, frio, frio A dona sapo, sapo, sapo Tinha um ropão, ropão, ropão E emprestou pro sapo, sapo, sapo E ficou quentão Entenderam? Então vamos cantar tudo de novo Produção, pode me ajudar aqui na canção? Havia um sapo, 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 sapo A doente de frio, rio, rio, rio O seu traje verde, verde, verde A doente de frio, rio, rio A doente de frio, rio, rio, rio A doente de frio, sapo, sapo Tinha um ropão, ropão, ropão E emprestou pro sapo, sapo, sapo E ficou quentão Agora é o seguinte A gente não pode falar sapo Só pode fazer o movimento Qual que é o movimento do sapo, Jamelão? Só pode fazer o movimento aí em casa, tá bom? Então vai Avião, sapo, sapo, sapo Ai, eu falei, não pode, produção Não pode Então de novo Avião A produção agora falou Olha que loucura Agora não pode Vamos lá, produção Avião Na beira do rio, rio, rio O seu traje verde, verde, verde A tremer de rio, rio, rio A doente de frio, sapo, sapo Tinha um ropão, ropão, ropão E emprestou pro sapo, sapo, sapo E ficou quentão Agora não pode falar nem sapo E nem a segunda palavra Qual que é? Rio Então bora Tira o quentão aí Tira o quentão Tá quentão Tira o quentão Faz essa junina Faz essa junina Avião Na beira do O seu traje verde, verde, verde A tremer de frio, frio, frio A doente de frio, sapo, sapo Tinha um ropão, ropão, ropão E emprestou pro sapo, sapo, sapo E ficou quentão Agora não pode falar nem a primeira palavra Nem a segunda palavra Nem a terceira palavra Ok? Então vamos Avião Na beira do Com seu traje A tremer de frio, frio, frio A doente de frio, sapo, sapo Tinha um ropão, ropão, ropão E emprestou pro sapo, sapo, sapo E ficou quentão Agora não pode falar nem a primeira Nem a segunda Nem a terceira E nem a quarta Certo, Abelão? Aí tá danado Avião Na beira do Com seu traje A tremer de frio Não era um sapo, sapo, sapo Nem perereca, areca, areca Eram os meninos, meninos, meninos Só de cueca, éca, éca Não era um sapo, sapo, sapo Nem uma rãzinha, inha, inha Eram as meninas, meninas, meninas Só de calcinha, inha, inha Só de cueca, éca, éca Só de calcinha, inha, inha Tchau, senhoras e senhores Foi demais esse tempo com vocês Até uma próxima Tchau Amamos tá com vocês aqui Obrigado Tchau 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 Tchau